Música Salve galera, do Clássico Pelotinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, vou trazer para vocês aqui a atualização do Pug aqui na comunidade, tá? Uma forma bem mais simples do último vídeo aí que eu gravei, beleza? Vou mostrar para vocês aqui uma forma bem mais fácil, né mano? No último vídeo a gente teve que fazer a segunda horda e eu verifiquei que não, não precisa, tá galera? Vou explicar certinho aqui para vocês como é que funciona, certo? Vou escolher essa primeira opção aqui, ó A gente vai ver todas as premiações primeiro que vai vir, depois a gente vai colar pasta, tá? Eu vou explicar para vocês o procedimento que tem que ser feito Vou mostrar também lá na outra camada E eu fiz isso aqui, eu vou mostrar a premiação lá na última da Sofia A premiação que veio para mim, cara Você vai falar, tá? Pega, velho, é desse aqui Então vamos, ó, gente, primeiro, cara, você vai pegar a horda, tá? Vai com as melhores armas aí que você tiver Porque você vai colar pasta, tá galera? Não tem problema não, vou colocar aqui a AK-47 Depois você vem de uma forma mais econômica, né? Digamos Então vamos lá, ó Fazer a iluminação aqui, tem mais seis Cara, esse tempo aqui que estragou esse evento, beleza? Vamos lá Aí, beleza Falta só mais uma horda E galera, você está chegando no canal através desse vídeo aí, ó Já se inscreva, seja bem-vindo e marque também As notificações aí para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então aí, a primeira tarefa foi concluída E a próxima, o... Mano, pode escolher aqui Se não vier o que você quiser, por exemplo A gente escolhe essa aqui, ó Escolhe essa daqui O intuito é mostrar para vocês que está mudando, certo? Vamos lá Fazer a iluminação dessa próxima horda aí, beleza? Cadê? Vamos lá Aí, beleza Mais uma horda Aqui o bom que é rapidinho, né, mano? Com essas armas aqui, eu não tenho nem ideia, né? O zumbi... Ai, a gente já deu o google ali rapidinho Esqueleto Topegão Acho que é a última horda agora, né? Deixa eu ver Colocar mais um AK aqui, ó Beleza Aí, vocês, essa é a última horda agora Deixa eu até ficar aqui mais próximo aqui Eu vou mostrar para vocês aí As recompensas, beleza? Aí, perfeito Já foi feita a iluminação Então tá aí Essas são as recompensas Que vieram aí Nesse nível, né? Pode ver que nem Não valeu a pena A gente fazer isso daqui, né? O que eu vou fazer agora? Vou colar pasta Tá, galera? Cola pasta Você já viu aí A premiação que vai vir, né? Então cola pasta Vou fazer aqui o procedimento Se você não sabe O link tá na descrição De como que faz Para colar pasta, beleza? Então deixa eu fazer O procedimento aqui rapidamente E agora voltamos aqui, ó Pode ver que... Opa O item aqui mesmo Ele não vai mudar, tá? Ele vai mudar Agora com esse procedimento Que a gente vai fazer A gente vai ativar Aqui Pode escolher qualquer um, tá, galera? A gente vai ativar Na primeira opção E sai do mapa, tá? Sai do mapa Beleza Vamos sair aqui do mapa Beleza E você sai E entra no mapa De novo Beleza Você ativa ali Sai Entra no mapa Beleza E vai vir aqui no painel Que vai ter mudado Aqui vai continuar o mesmo O que vai mudar agora É a partir do segundo, tá? É... No bug que eu postei É... Era um pouco de gasto, né? A gente acabava gastando Armas aí à toa Dessa forma aqui Que eu tô mostrando pra vocês aí Não vai ter gasto de arma nenhum É só pra você continuar aí As hordas, né? Vai ter o gasto de armas Normais, né? Teve até um retardado aí Que comentou no vídeo aí Sobre isso Mas infelizmente Ele não vai conseguir comentar mais Porque ele já está Bloqueado Aí no canal, né? Beleza? Mas vai poder estar Se beneficiando aí também Sobre o bug Então vamos lá Fazer o mesmo Uma horda aqui Eu vou mostrar também Lá no outro Tá, cara? Cadê? Acho que essa é a última horda Tá? Beleza? Então a horda foi aqui E pode ver Aqui a premiação Já foi alterada Tá, cara? Vamos escolher aqui Qualquer uma dessas aqui Ó A gente vai ver Qual que vai ser A última premiação Certo? Vamos colocar aqui Esse cara É mais rápido Eu vou colar a pasta Porque aparentemente Não veio boa Cadê? Vem a engrenagem, né? Vem a engrenagem Na minha conta do zero A engrenagem vai ajudar bastante Ali a gente consegue pegar duas, né? Que vai vir uma Depois duplica ela E fica duas, né? Então vamos lá Cadê? Mais duas hordas, né? Aí, beleza Ó lá Vai vir a última horda agora Que sucesso, tá? Olha aí Pode ver que mudou Completamente os itens, tá? Então você vai fazer Esse procedimento aí Que você não vai ter gasto De arma nenhum Pra ficar mudando o item Conforme Eu acho que vou até deixar O outro vídeo como não listado Não sei, cara E aqui também Pra você poder mudar Vai ser diferente, tá? A gente vai fazer Vou mostrar aqui pra vocês Vamos escolher a primeira Terminar tudo isso Rapidamente Vou mostrar como é que faz Pra mudar a peça Desse daqui, tá? E por último Eu vou lá no último evento Lá Pra vocês verem o que eu consegui Lá no último evento Beleza? Aí, beleza Aqui já foi Você pode ver Outra premiação aqui Vamos colocar ela Vou fazer as parasitas Aqui mesmo Aí, isso aqui já era Deixa eu colocar Opa, parasita Aí, já foi Mais uma Vamos colocar essa daqui Escolher aqui O polímero Que eu vou mostrar Pra vocês Mudando os itens Aqui também Caramba Se não fosse Essa máscara Que eu estivesse utilizando Cadê? 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 Aí, e finalização Tá? Então, olha aí A premiação Que vem aqui A gente consegue Duplicar os itens Gastando 25 moedas E tudo mais Agora, o que eu vou fazer Aqui eu vou colar pasta Tá, galera? Só que antes de colar pasta Eu vou mostrar pra vocês Já a premiação Desse daqui Vocês marcaram ali A premiação Que veio naquele ali Eu vou colar pasta E vou mudar os itens Dali também Aqui, galera Vamos ver aqui A gente vai fazer Aquele mesmo procedimento Tá? Vou colocar aqui Limpar Beleza Deixando a vida, cara Dois Eu acho que é a última leva Que eu vim agora, né? Cadê? O ruim que ele ficava Pegando o kill, né? Ficava roubando o kill Aí, beleza Finalização E olha aqui Oxi, tem mais um zumbi ali Perdido, cara Aí, perfeito E aqui a gente Já conseguiu o filtro Tá? Então aqui a gente vai conseguir Dois filtros aí E dependendo da forma Que a gente faça Também O que eu vou fazer agora? Vou colar pasta Tá, galera? De novo Deixa eu colar pasta aqui Rapidamente Vou mostrar pra vocês Os itens mudando Beleza, galera? Então já colei pasta Tá? Os itens aqui Pode ver que eles estão Da mesma forma Aqui já vai ser um pouco Diferente lá do outro Porque aqui não tem como A gente sair do mapa, né? Então você vai ativar aqui Beleza? E você vai fechar o jogo Beleza, galera? Deixa eu colocar aqui, ó Fecha o jogo Certo? Então é só fechar E abre o jogo novamente E prontinho, galera Já fechei Já abriu o jogo, tá? Aquele mesmo esquema De início aqui Ele não vai mudar, né? Vamos fazer a eliminação aqui, ó Deixa eu utilizar aqui, ó Coloca um pouco, ó Beleza? Você pode estar vendo Um guarda branca aqui também, tá, galera? De início Eu tô vindo aqui Só pra ir mais rápido, tá? Mas essa primeira leva aqui Dá pra ir Arma branca, tranquilo, tá? Você tá utilizando Essas armas Aqui de fogo, tá? Então, beleza Você pode ver Já mudou também os itens aqui Vamos ver o último Beleza? O bom seria O bom é Quando vier a carteira Roxa Ou coisa do tipo, né? Beleza? Prontinho Finalization E pode aí Já mudou tudo, tá, galera? Porém aí A premiação ainda não veio muito boa, né? A pessoa vai fazer esse procedimento Até vir uma premiação boa Bom, a dica que eu entrego pra vocês aí É fazer esse procedimento Em um local, né? Depois você faz em outro Primeiro você faz Ali Depois você vem pra cá E faz aqui Porque aqui, por exemplo Tinha vindo Seis granadas, tá, galera? Tinha vindo Vamos ver se mudou A premiação aqui também Aqui tinha vindo Seis granadas Que eu ia mostrar pra vocês Acabei fazendo O bug aqui Não esperei Mudou ali As seis granadas Mano Eu já peguei aqui Você duplicando ela Vai pra 12 Mano É muita coisa, tá? Então vamos aqui Já faz a eliminação deles Pra ver se vai mudar alguma coisa Opa Ele fez a eliminação Não, não, não Não, não Beleza Vamos colocar aqui Agora eu quero ver Ele fazer a eliminação Desses zumbis aí Beleza Vamos esperar a próxima leva aqui E galera Se vai te ajudar Esse daí Ó, mano Tá com modificação rara Do facão ali Modificação roxa Beleza Se você curtiu Considere deixar o seu like Se inscreva no canal E marque as notificações Também Cara, vai ficar correndo Para baixo Para cima Não tem zumbi Mas aqui não Olha aí Beleza Então aqui É só fazer aquele procedimento Para mudar Beleza O que eu aconselho Você fazer Um de cada vez Para não dar Nenhum bug No bug Beleza Então Considere deixar o seu like Se você curtiu Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Beleza Aqui eu acho Que ainda continua Aquela mesma premiação Você vai fazendo isso daí Para mudar E até deixar aí Da forma que você acha Melhor Beleza Vou colar pasta Aqui eu vou continuar Fazendo esse procedimento Até vir Alguma coisa boa Beleza Um grande abraço E aí Boa Tchau 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 Obrigado.